Música Hello Vlogs, chegamos em Campina Grande Eu estou aqui na casa de nada mais Nada menos que o reino, moleca sem vergonha Venci na vida Depois eu faço um tour pela casa dele amanhã Quando eu tiver com meu biquíni enfiado no papeiro Tá aqui eu, Davi O Manu, o Ricardo Que é o esposo dele E ele amanhã vai fazer muitas galhofadas Eu vou gravar tudo pra vocês, esse vlog vai ser maravilhoso E agora eu vou me arrumar Que eu tenho um quarto só pra mim Porque eu sou muito chique, eu sou a estrela maior Um quarto só pra mim, com ring light e tudo Já comi um jantar Bem chique, o meu dente chega e ficou mola Ficou mole E vocês vão acompanhar tudo, toda essa tour A gente vai pro Parque do Povo Que lá vai ter muito show, muitas coisas Eu vou me arrumar aqui junto com vocês E aí se eu for tomar um banho e volto já Peraí, viu pessoal E ela fazendo bem afina Tô aqui no chão do quarto Vou fazer uma maquiagenzinha bem básica aqui pra vocês Com a minha necessaire rica Vai sair vídeo no canal e é sobre isso E vocês vão acompanhar aí Eu só vou aparecer aí pronta, gente Porque senão vai demorar demais Beleza? Beijo de Deus já Cadê o patrocínio da Escobir? E aí Vamos lá Graças a um Meu Arminio, cuidado A sua Armini vai filmar vocês Agora o menino velho Mais um homem Mais um homem Mais um homem Eu vou te ver E eu vou te ver O que é esse? Eu vou te ver O que é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e meia, acordei pra tomar café da manhã, 11 horas por aí, e agora estou indo lá no salão, a dois estúdios né, que o pessoal vai me lembrar que eu vou gravar tudo aqui pro canal a gente ainda agora, é um pouquinho assim, tipo é como se lá em Maceió morasse em Maceió e a Barra Nova que eu morava antes é nessa mesma pegada, a gente tá indo pra lá e vocês vão acompanhar tudo aqui no canal Maceió e a Bólonia, o que ela é? é, não, ali é uma linha é um caso de esporte, sei lá para aqui que eu quero descer, onde tem Jorge Matheus apenas a chave aí é assim, é o velha fala vai tom vai vão vai vão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pula o empacate! Baja mãe! Puli! Segura ele! Que aí segura ele! Pula! Pula assim! Vá! Pula! Pula! Quer sair de cima? Deixa ele só! Vem! Eita! De um mil cavaliu! Eita! Eita! Se gostou, meu amor! Pula! 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 Legenda Adriana Zanotto